Muitas pessoas têm dúvidas sobre esses três pontos aqui, que é os pontos bordados dessa máquina. Você também tem dúvidas sobre esse ponto, então, pega papel e caneta ou seu caderno de costura e continua assistindo o vídeo, porque eu tenho certeza que você vai tirar suas dúvidas no vídeo de hoje. Pois bem, aqui na minha máquina tem esses três pontos aqui, que é o ponto dominó, ponto montanha e ponto crescente, caso você não sabia qual era o nome desses pontos. Pois bem, esses são os três pontos bordados da minha máquina. E eles têm aqui uma regulagem em comprimento aqui em cima, tá vendo? Que é o zero e o cinco. Então, o comprimento e largura dos pontos, né? Aqui é só uma ideia, uma sugestão pra você fazer a largura e o comprimento desses pontos. Porém, você pode regular do jeito que você preferir e do jeito que você achar melhor. Sendo assim, vou colocar aqui comprimento zero, largura cinco. E vou mudar até chegar no ponto I. Cheguei no meu ponto I, vamos costurar. Eu estou aqui com um jeans, mas o tecido pra esse teste de costura não importa muito. Então, você pode usar o tecido que você preferir. Não esqueça de fazer sempre o retrocesso no começo e no final da costura, por mais que seja um teste, tá bom? E o meu ponto ficou assim, desse lado e assim, do outro lado. Vamos continuar na mesma configuração, porém, vamos apenas mudar o ponto. Ponto J. Retrocesso no começo e no final da costura. E assim, fica o nosso ponto, ponto montanha. Assim e assim. Vamos continuar na mesma configuração, porém, agora vamos para o ponto K, letra K, ponto crescente. E assim, fica o ponto crescente. E assim, fica a trás. Você que é iniciante na costura e quer passar para o próximo nível, aprender um braço da costura novo, com linguagem simples e que cabe no seu bolso. Hoje eu tenho um convite especial para você. Acesse agora jornadadacostureira.com e descubra um mundo novo de possibilidades. No nosso site, você vai encontrar diversos cursos, um mais perfeito que o outro e o melhor. Cada um deles cabe no seu bolso e todos eles são ministrados com uma linguagem simples. Então, chega de quebrar a cabeça com linguagem técnica e custos altíssimos. Acesse agora jornadadacostureira.com. Você consegue ver a diferença para os pontos, né? O desenho dos pontos que estão na máquina, para o desenho dos pontos depois que você fez a costura? Por quê? Porque aqui na máquina é um ponto meramente ilustrativo. É só para você ver que pode se parecer com este desenho. Não é que vai ficar igual, idêntico. Entendeu? Então, por isso que na maioria das vezes, você faz um ponto que não vai ficar igual ao desenho daqui da máquina. É um ponto parecido. Entendeu? Já aqui no tecido, essa parte aqui que ficou bem bonita a costura, é a parte da bobina. E essa parte aqui é a parte que a gente costurou. Deixa eu até tirar esse excesso de linha, para não atrapalhar a nossa visualização. Então, aqui foi a parte da onde a gente costurou. Então, essa daqui é a parte de cima do tecido que a gente costurou. E aqui, a parte de baixo, aonde fica a linha da bobina. Então, no caso aqui, seria essa daqui, a frente do nosso tecido. E esse daqui, o avesso do nosso tecido. Por isso que esse ponto sai mais bonito pela linha da bobina. Então, quando você for fazer esses três pontos, lembre-se de sempre virar o tecido. Ao contrário, então, você costura pelo avesso do tecido, para que esses pontos bonitos, bordados, fiquem na parte da frente, fiquem na parte visível da peça. Tudo bem? Então, aqui, ó. Temos aqui o ponto dominó, que é essa primeira parte aqui. O ponto montanha, que é essa segunda parte aqui. E o ponto crescente, que é essa terceira parte aqui. Todos eles são pontos bordados. Você pode usar ele em qualquer peça que você queira. Pode ser em um vestuário. Pode ser em uma cortina, como acabamento bordado. Pode ser em uma peça de costura criativa. Qualquer projeto que seja. Enfim, esses três pontos aqui são muito versáteis. E você pode costurar eles em qualquer tecido e em qualquer projeto. O único ponto que eu preciso ressaltar aqui neste vídeo é o seguinte. Para você costurar em certos tipos de tecido esses pontos aqui, você precisa, obrigatoriamente, saber a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas para que você não rasgue o seu tecido e nem embole a sua linha em alguns tipos de tecido com esses pontos. Tudo bem? Outra coisa também que eu preciso ressaltar é esses pontos aqui, eles podem ficar um pouquinho mais apertado ou mais largo, dependendo de como você puxar o tecido. Então, é interessante você testar isso também aí no seu ateliê para que você consiga fazer os pontos do jeitinho que você quer. E não só como eu fiz aqui no vídeo para você ver. Esses três pontos aqui são os únicos pontos bordados que a minha máquina tem. Você pode, sim, fazer o teste de costura com outro tipo de largura, com outro comprimento para que você consiga fazer eles de outros tamanhos. mais bonito assim vai ficar nessa largura e nesse comprimento, entendeu? Eu já fiz vários testes aqui na minha máquina com esses três tipos de pontos bordados da minha máquina Eu de Ingenius Plus 4035, porém, não saiu bonito quanto com essa largura e comprimento. Por isso que eu recomendo que você faça com essa largura e comprimento. Mas, se você quer se aventurar pelo mundo dos bordados, né, dos pontos bordados, é interessante que você faça o teste com a largura e comprimento que você escolher aí do outro lado. Não precisa se desesperar caso você não consiga de primeira, tá bom? No primeiro teste de costura você não consiga costurar eles direito, quebre a linha ou quebre a agulha, porque é normal. Pontos bordados são geralmente um pouco mais difíceis de costurar. Então, é interessante que você teste muitas vezes, por mais que quebre a agulha, que quebre a linha, não desista. Teste várias vezes e assim você vai conseguir fazer esses pontos maravilhosamente. Muito obrigada por chegar até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Agora, se você quer evoluir no mundo da costura, aqui ao lado tem dois vídeos que vão te ajudar muito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!